Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Eden Eternal, um MMORPG que foi lançado em 2011 pela Aerea Games, foi fechado em 2021 e agora tem um novo lançamento de um novo servidor sendo feito em 2023 pela própria desenvolvedora do jogo. Como vocês podem ver pelas imagens que estão aparecendo no fundo do vídeo, Eden Eternal é um jogo bem antigo e que, sinceramente, eu não consegui achar exatamente por que ele foi fechado. Mas uma coisa muito clara é que não importa o jogo, se ele viveu por mais de 10 anos, é claro que ele construiu uma fanbase sólida. E eu creio que é justamente em cima dessa fanbase, dessa nostalgia que existe em volta desse jogo, que esse novo servidor sendo lançado pela X-Legend vai sobreviver por um tempo, pelo menos. Eu devo confessar que eu não conhecia o Eden Eternal, então tudo que eu sei sobre o jogo foi com base nessa pequena gameplay que eu fiz para gravar esse vídeo. Antes da gente continuar, só um muito obrigado a todos vocês que são membros aqui do canal. Todos vocês que apoiam financeiramente aqui ajudam muito que esse conteúdo continue acontecendo. Tem planos aí a partir de R$ 2,00 para você se tornar membro. Claro que tudo isso é opcional, você ajuda se você quiser. E caso você já seja um membro ou vá se tornar um membro, muito obrigado a todos vocês e vamos seguir. Independente dos gráficos, logo na entrada você já percebe que o jogo é mais antigo, que ele é datado quando você vai na tela de criação de personagens e você encontra raças do tipo uma raça de sapos, uma raça de ursos, porque justamente nessas épocas mais antigas, os desenvolvedores ousavam um pouco mais na criação de classes, o que hoje em dia não acontece muito. É engraçado como os novos MMORPGs têm se desprendido um pouco de arriscar um pouco mais com as raças e fazer raças um pouco diferentes. É basicamente humano e elfo que a gente tem por hoje em dia, tá um pouco complicado. Ah, claro, e as LOLs também, que não pode faltar de jeito nenhum. Entrando no jogo como já era de se esperar, o jogo apresenta um combate totalmente clássico do TabTarget. Eu acabei dando uma lida no patch notes para entender algumas coisas que foram inseridas no jogo que talvez não existissem no jogo original. Quando eu comecei a fazer as quests, eu percebi que eu não precisava andar até os NPCs ou até mesmo até o ponto onde a quest é feita. Basta você clicar diretamente na quest e ela já te teleporta para onde você tem que ir para falar com o NPC e para onde você tem que ir para cumprir a missão também. E lendo os patch notes, parece que esse recurso foi inserido agora nesse novo servidor e eu acho que faz todo sentido que eles queiram fazer algo desse tipo, já que provavelmente esse servidor vai viver muito mais de jogadores que já conhecem o jogo do que de novos jogadores. Então eles facilitarem esses caminhos iniciais para esses jogadores que já devem ter vivido isso tantas vezes faz bastante sentido até. Ao que tudo indica, todos aqueles nossos conceitos de MMORPGs que moldaram o que a gente conhece sobre MMORPGs atualmente estão presentes aqui. Dungeons, arenas PVP dos mais diversos tipos que você imaginar, x1, x3, x10, arenas PVE barra PVP aparentemente, as lojinhas onde os personagens ficam na cidade ali para vender itens para outros jogadores. Está tudo aí, até um sistema de gacha que eu não sei se existia antes no jogo para permitir que os jogadores consigam algumas montarias importantes do game. Inclusive uma dessas montarias, que é uma raposa de nove caudas, você recebe de graça para testar por três dias do seu inventário e ela permite que você consiga atacar e se movimentar mesmo sem sair de cima dela, o que parece facilitar bastante e ao que tudo indica só pode ser feita com montarias que você pega na loja de cash. Eu sinceramente não sei que vantagens a mais elas dão, mas parecem que elas dão certas vantagens para quem as tem. A gente pode até argumentar aqui que esse jogo só foi relançado para que a empresa pudesse pescar o máximo de dinheiro que ela pudesse dos fãs que gostam do jogo ainda, ou que vão voltar eventualmente no jogo para testar, enquanto ela pode fazer isso. E a real é que isso está se tornando cada vez mais comum. Nós vimos aí o lançamento do Royal Quest, que também tinha uma fanbase já bem estabelecida, que começou a jogar com bastante força até quando o jogo foi lançado aqui com servidores sul-americanos, mas que fechou seus servidores de forma totalmente abrupta, sem dar uma explicação muito razoável para os jogadores. Estamos vendo a mesma coisa acontecendo agora com o Tree of Saver, que relançou o seu jogo em um novo servidor, com pequenas modificações, mas ainda assim o mesmo jogo. E a verdade é que o poder da nostalgia, ele é muito grande. Particularmente, eu gostaria muito que o servidor oficial do Tera ainda estivesse ativo, e quando ele estava, eu vira e mexe, entrava no servidor para fazer uma dungeon, fazer alguma coisa, dar uma farmadinha, apenas sentir o gosto que eu tinha por jogar aquele game e depois desaparecer dele por um tempo. Mas era da hora saber que o jogo estava ali disponível para eu matar a minha saudade quando eu quisesse fazer isso. Algo que aparentemente nem vai ser possível mais com o Tera, já que a Crafton parece estar notificando os servidores privados para impedir que eles continuem existindo. Então, com relação ao Eden Eternal, eu acho muito difícil que ele faça campanhas muito potentes de marketing para tentar atrair novos jogadores para dentro do jogo. E, sinceramente, não importa o quão bom o jogo tenha sido lá no seu lançamento em 2011, eu não sei se a nova geração de jogadores de MMORPG estão buscando por essas mesmas experiências hoje novamente. E os gráficos em si nem são exatamente um problema, mas o desempenho é. É complicado você ter uma máquina razoável hoje e não conseguir jogar de forma otimizada um jogo de 2011 porque ele não acompanha o hardware atual. Além disso, o jogo não tem tradução para português e também não tem servidor sul-americano. Então, se você acha que a empresa vai revigorar esse jogo trazendo novos conteúdos, coisas que você nunca viu antes dentro dele, eu acho isso muito improvável. Para que isso seja possível, nós temos basicamente dois cenários. No primeiro deles, nós temos essa fanbase atual, que já está jogando o game, inclusive, sendo o suficiente para fazer com que o jogo continue investindo nele mesmo para seguir adiante. Que eu também não sei se é tão provável assim. Em segunda instância, nós temos a empresa fazendo um trabalho novo de marketing para atrair novos jogadores que estejam interessados no jogo. Particularmente, eu acho que a terceira opção é a mais provável, onde a empresa relança o jogo, tenta ali farmar o máximo de dinheiro que ela pode, mantendo o game funcionando com baixos recursos. E na real, não tem exatamente nada de errado com isso, né? Só que você como jogador deve tomar cuidado para não fazer investimentos muito altos em um jogo que talvez não tenha tanto potencial assim de sobreviver ao longo dos anos, ou sequer de evoluir além daquilo que você já conhece. Mas definitivamente, se eu fosse um fã de Eden Eternal, eu também gostaria que existisse um servidor aonde eu pudesse ir matar a minha nostalgia quando eu quisesse. E eu acho que é isso. E você, meu jovem? Você já conhecia o Eden Eternal? Jogou por muito tempo, durante esses 10 anos de existência do jogo? Está jogando nesse novo servidor agora? O que você está achando? O que você acha das empresas relançando jogos dessa forma para manter eles funcionando ali da forma mais precária possível para que o jogo ainda fique vivo de alguma forma? Deixa aí nos comentários quais são seus pensamentos sobre esses jogos que vêm surgindo e alguns até morrendo rapidamente também. Comenta, se você não for comentar, deixa pelo menos um likezinho aí maroto, porque você me ajuda demais fazendo isso. Não deixe de conhecer os outros canais da Ghosts, especialmente o canal de Clips e Reacts, onde eu posto vídeos diariamente com materiais que vêm diretamente da live, muitas vezes em primeira mão, para você que gosta de ficar sabendo da informação bem rapidinho. O link vai estar na descrição aí. Na descrição também tem o meu Insta, para você mandar um oi, trocar uma ideia, mandar uma sugestão de vídeo, qualquer coisa, eu respondo todo mundo lá no meu direct. O link vai estar na descrição também e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço para vocês e eu fui! Tchau! 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 Tchau!